A porta espalhou espaço Essa é pra você, essa é a mais Eu se corre com o povo Por favor, por favor, por favor Eu se corre com o meu dia, por favor Pois seu cheiro, seu corpo, meu nada Só no momento do que você disse Eu não sei, eu não sei Pra quem não tem gostar Onde nasceu, você morreu Pra mulher que eu Vai, 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 vai Você me deixou Só no momento do que você disse Eu não sei, eu não sei Viva amor Viva aqui, mulher Ah, o botão precisa sair Abrando o dinheiro, esse barranco, né Tenta porção, tome porção Viva de goza Joga minha criança, você vai parar aí, ó Vai Viva aqui, mulher Joga minha criança, você vai parar aí, ó Viva aqui, mulher Viva aqui, ó Que tem a criança de Jesus Só no momento do que você disse Viva aquiuranco Viva aqui will, meu aniversário Viva ali, ó Filhar aqui Joga minha irmã Viva aqui 하시는 Eu não sei, eu não sei, eu sei, eu sei, eu sei ouvir Viva aqui Que tem a história de mim